Será que minha bicicleta elétrica sobe morro? Vou testar junto com vocês. Você está no canal do Toracobites. Fala, galera! E hoje eu vou testar aqui na prática se a minha Smart 350 watts sobe morro. Para essa prática ficar ainda mais completa, mais detalhada, eu vou contar com a ajuda de mais duas pessoas, para a gente poder ver aquela questão do peso. Eu vou estar representando uma pessoa de 100 quilos, ele vai estar representando uma pessoa de 40 quilos, e ela uma pessoa de 55 quilos. Todos nós iniciaremos pedalando para preservar a vida útil da bateria, da nossa bike elétrica, hein? Bora lá! Vamos ver como que fica essa experiência para cada um. Aqui é esse morro que a gente vai fazer para testar a bike. Eu acredito que tem um pouco mais de 15 graus esse morro, mas vamos lá. Será que elas aguentam? Bora lá para o teste! Lá vai o Jimmy. Está fazendo o percurso dele tranquilamente, apenas com o acelerador manual. E como pode ver, a bike está aprovada. Ela subiu. Que legal! Está se divertindo bastante. Agora nós vamos para a segunda convidada, a Dan. Vamos lá! Observem! E a bike também está aprovada. Subiu também com ela. É, pessoal, eu também consegui. Comigo, eu tive que pedalar um pouco e acelerar no máximo. É, obviamente, eu tive um pouco mais de facilidade do que se fosse com uma bicicleta comum. Também está aprovado. Subiu! Quem agradece também é o meu coração e, inclusive, o meu cardiologista, pois está me fazendo muito bem para a minha saúde. E é isso aí, pessoal! Mais um teste realizado com sucesso com a nossa bicicleta elétrica Smart 350. E que sobe morro sim! Se ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de usar o capacete. Esse é um item obrigatório. Ativa o sininho, dê esse joinha e até o próximo vídeo, aqui no nosso canal Doutor EcoBikes. Etose o sininho é um vídeo aqui. E aí E aí Obrigado.